Olá, YouTube espectador do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto que muito me interessa e que sempre me fascinou e que me deu resultados extremamente benéficos e fazendo, na verdade, um review de um livro que eu estou lendo nesse momento, chamado Jejum, uma nova terapia. De Thierry Lestrade. Ele, na verdade, foi um documentário, que eles acabaram escrevendo um livro desse documentário por tão grande a pesquisa que foi e provavelmente porque motivou eles bastante e acabou virando um livro também um documentário. E o documentário é em francês, né? Le Jérôme, novel de terapia, alguma coisa assim, eu não sei falar francês. Mas é um momento muito interessante de eu fazer esse vídeo, eu até me motivei mais a fazer esse vídeo agora por uma simples razão, porque eu estava numa turnê muito frenética, viajando demais, trabalhando muito, sem tempo praticamente para mim e dormindo muito pouco, etc. Então agora eu acabei de voltar de São Paulo, também o clima estava muito frio lá e eu cheguei e estava me sentindo mais cansado que o usual, vendo que eu precisava de um descanso fisiológico e o descanso fisiológico para mim, né? Me curar, me cuidar, é na verdade tirar uns dias de férias do meu organismo, ou seja, jejuar. Então eu não fiz um jejum completo, como eu geralmente faço, um jejum só de água, porque ainda tinha muita coisa para resolver, ainda estou no final do período da faculdade, mas eu fiz um jejum de só almoçando e almoçando bem pouco. Então eu passei três dias praticamente só, no primeiro dia eu comi um melão e algumas laranjas, no segundo dia foi laranjas e alguns caquis e hoje, e ontem, eu comi tangerinas e laranjas e provei um pouco de brócolis com uma pasta que eu tinha desenvolvido, mas foi só isso, foi provavelmente bem menos que mil calorias ao dia e me senti tão bem, mas tão bem, e lendo esse livro que uma amiga me emprestou, eu me motivei a falar um pouco sobre ele, porque não só o livro é muito bom, como é uma outra fonte benéfica em relação ao jejum em português, porque até hoje, em português, eu realmente, infelizmente, eu só tinha achado um livro mais específico, mais bem datado na literatura científica, o meu. Então, o livro é escrito não por um médico, mas sim por um cinegrafista, uma pessoa que faz documentários, mas eu acho que eles ficaram tão impressionados com o jejum que escreveram o livro. Aí, ou seja, o livro começa em 1877 com a história do Edward Parker Dewey, um médico que estava com um filho sofrendo de uma doença, a difteria, que é uma doença quase mortal, possivelmente mortal, e ele se sentindo perdido em como cuidar do filho, ele percebeu, sabendo que vários dos pacientes deles ficavam melhor, na verdade, quando não obtinham nenhuma comida e nenhuma terapia medicamentosa, ele via os pacientes ficarem curados muito mais rápido, então ele acreditou na ideia, no conceito do jejum, e botou o seu filho em jejum, pensando que o doente já estava comendo. E como que ele ficou doente? Então, não fazia sentido sobrecarregar o filho com mais comida, se ele já estava comendo e ficou doente mesmo assim. O filho ficou bom da doença, e ele ficou extremamente empolgado com o jejum, e começou a divulgar isso muito nos Estados Unidos. Aí, em seguida, o livro começa a abordar a briga da medicina com as terapias naturais, nessa época, a prática médica usual era a sangria, ou seja, pegar um bisturi e cortar uma parte do organismo que esteja doente, entre aspas, para tirar o sangue ruim lá de dentro. Aí eles também utilizavam calor, melano, mercúrio, quinina, laudano, que é ópico, álcool, chumbo, arsênico e outros metais pesados. Ou seja, desprezavam a capacidade inerente do organismo humano se regenerar, e da capacidade que dieta fornece a cicatrização, regeneração, reparo e desintoxicação a nível celular fornece. Aí, obviamente, veio a diferença entre os dois modelos, já começando a bater de frente, o modelo naturalista, vindo com o conceito de Hipócrates, que é o Vix Medicatrix Naturae, ou seja, as forças curativas da natureza, contra a medicina alopática usual. Então, o povo descontente começa a cada vez mais usar medicinas naturalistas, e a medicina alopática se sente confrontada, também junto com o Rockefeller, que é uma família famosa, banqueira, e a Associação Médica Americana, literalmente alega que as terapias naturais, a homeopatia, entre outras, são charlatões, e tentam cada vez mais limar sua capacidade de ação, botando eles como não permitidos de praticar medicina ou de atender na área da saúde. Eles falam também da história do Dr. Henry Tanner, um médico que, com vários problemas de saúde, com a vida indo mal, ele resolveu se matar, porque ele não acreditava que ele ia conseguir se matar realmente, e a forma que ele decidiu se matar foi não comendo. Ele falou, ah, eu consigo parar de comer, mas cometer suicídio eu não vou conseguir, com uma faca ou algo do gênero. Então, ele começa a jejuar, e morando com um médico amigo, ele acaba no décimo dia se sentindo muito bem, relativamente curado dos seus problemas, segue seu jejum, ele falou que ia seguir até o quadragésimo dia, o mesmo amigo criticando, ele acabou seguindo até o quadragésimo segundo dia, e ficou tão impressionado com o jejum, que esses dois médicos começam a falar disso nos Estados Unidos muito frequentemente, escrever livros, divulgar suas teorias, seu conceito como um todo, popularizam o jejum nos Estados Unidos, até porque logo depois, três anos depois, o Tanner é desafiado por um médico a jejuar, ele pega o desafio, na verdade foi feito por uma garota, que alegava de ter jejuado por muitos dias, e sob supervisão de inúmeros médicos, que supervisionaram ele 24 horas por dia, sob supervisão dos jornais, e até mesmo o público leigo podendo assistir ele jejuando, ele jejuou para mais de 40 dias só com água, e saiu um herói muito magro, muito chupado, obviamente, depois de 40 dias sem comida, só que foi visto na época como um herói pelo povo americano. E no final das contas, logo depois disso, o Dewey, que é esse médico anterior, lançou um livro chamado O Plano do Sem Café da Manhã, ou seja, é uma das formas que eles chamavam pular o café da manhã, comer menos, já um jejum intermitente, eles não tinham o nome ainda, datado na literatura médica científica, mas eles já começavam a compreender que longos períodos, às vezes sem comida, eram benéficos. Depois a gente teve o Harris Benedict, que é um médico que a gente fala tanto na ciência nutricional, que na verdade ele foi o primeiro a fazer experimentos de calorias, gasto calórico, ele foi, pelo que parece, pelo que o livro diz, ele foi quem descobriu a lipólise, que o organismo na verdade, no jejum, faz a lipólise, ou seja, quebra a gordura para se utilizar como combustível, isso foi muito interessante, e numa pessoa que queria divulgar o jejum. ele foi um paciente que jejuou durante 30 dias seguidos no laboratório do Harris Benedict para conseguir divulgar isso. Aí depois eles falam também sobre o Dr. Gelpa, um outro médico que ficou famoso por utilizar o jejum no tratamento da diabetes e na epilepsia, no início do século XX. Aí depois a gente tem o Dr. Herbert Shelton, que é o meu principal mentor e que eu mais estudei para aprender sobre o jejum, escrever meu livro e até mesmo fazer os meus próprios jejuns. E aí depois eles citam também o estudo de Cornell, que é sempre o que se fala de restrição calórica, se fala desse estudo, que foi o primeiro estudo em 1930, que cientistas da principal faculdade de nutrição americana, uma das principais, mostraram que ratos, simplesmente por serem restringidos, ratos em laboratório, às vezes em laboratório teriam melhores efeitos que isso, simplesmente por serem restringidos 30% da sua necessidade calórica, ou seja, eles comiam 30% menos do que sua necessidade real, dobravam o seu tempo de vida. Ou seja, a primeira evidência médica científica que revolucionou a biologia, mostrando que comer menos promove mais longevidade, promove a vida. Então, aí a gente teve também, eles falam sobre o Nikolaev, um médico na Rússia, e também alguns outros psiquiatras, etc, que, psicólogos e psiquiatras que utilizaram o jejum em várias clínicas, tiveram até o mesmo apoio do governo russo em fazer experimentos com o jejum, e depois eles falam de um pesquisador, um biólogo muito interessante, que ele ficou impressionado por pinguins, que jejum, a fêmea chega a jejuar de 40 a 50 dias durante o período de acasalamento, enquanto os machos chegam a jejuar 100 dias, enquanto ficam chocando o ovo. Ou seja, passou meses em cima do ovo, junto, se agrupando para se esquentar, mas ficam lá chocando, e, impressionantemente, eles não viram pinguins morrendo de fome. Por que será? Por causa de mecanismos fisiológicos que indicam a necessidade real por alimento. Quando as reservas acabaram, os pinguins, antes disso, já são indicados, fisiologicamente falando, e vão, obviamente, buscar alimento e saem de cima do ovo enquanto a fêmea volta. Impressionantemente, eles falam de outros animais que também jejumam e procriam, etc., e fazem vários feitos impressionantes em jejum. E ainda, eles falam de um... Eles usam uma citação também que eu utilizo no Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, meu livro de jejum, que é sobre o jejum em obesos, relatados na literatura médica e científica, né? Um de 196 dias, e o outro que eu relato, que eu utilizo a referência, do Postgraduate Medical Journal, é um obeso de 207 quilos, que jejuou por 382 dias, perdendo o total de 125 quilos. Acredite se quiser, mas foi supervisionado, publicado em jornal médico-científico, ou seja, não tem como ter balela. Supervisionaram o paciente durante todo o seu tempo de jejum. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler o artigo médico-científico, que eu vou estar colocando aqui do lado. Mas, no final do livro, eles citam o Walter Long, que é um dos principais pesquisadores que eu utilizo no meu livro de jejum também, que ele, junto com o Luiz Fontana, Marco P. Metson, estão sendo os principais gerontologistas, pessoas que estudam o envelhecimento, e idosos, e mostrando que jejum intermitente, restrição calórica, jejum de água, é, por mais que seja contra o senso científico, e o senso leigo das pessoas, algo extremamente benéfico à saúde, e as pesquisas do Walter Long mostram pacientes de câncer tendo inúmeros benefícios por simplesmente praticar restrição alimentar, simplesmente por cortar os alimentos, e viver de água durante um curto período de tempo. Ou seja, eu recomendo, é um bom livro, apesar de ter uma pegada bem diferente do meu livro, ele é ter uma pegada mais histórica, contar uma história, não de passar os dados científicos e os detalhes da prática, detalhar mais para quem esteja querendo praticar o jejum. Ele mostra histórias e benefícios do jejum, e várias doenças psicológicas, físicas e mentais, e mentais que são beneficiadas durante o jejum, mostra até contraindicações e doenças que são mais favoráveis, tem uma pegada diferente, mas acho que é um livro, em português, é um outro livro que eu realmente recomendaria a leitura sobre. Eu acredito que os livros higienistas são um pouco mais adequados, porque vão ao ponto direto, pegam um pouco mais da prática e da ciência, mas achei um livro fenomenal, infelizmente o documentário eu já achei na internet, só que é em francês e não tem legenda ainda. Se alguém que fala em francês e quiser legendar, eu vou agradecer e vou divulgar o vídeo o máximo possível. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, se cadastra na mala direta do site e do blog, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, fica ligado que a gente publicou agora um e-book novo, gratuito, se você tiver interesse em aprender mais sobre o prodivorismo e o jejum, você pode ler as 20 primeiras partes dos meus livros online, diretamente no meu blog, e seguir o Eduardo Coraça 1 e o Eduardo Coraça 2, são os meus dois perfis do Facebook, seguir a gente no Instagram, e principalmente, fiquem ligados no retiro aqui em Saquarema, no Espaço de Saúde Frugal, em julho de 20 a 24 de julho de 2016. Até a próxima e muita saúde frugal! Legenda Adriana Zanotto